A produção da indústria brasileira cresceu 0,6% em outubro, na comparação com setembro. Em relação a outubro do ano passado, a produção industrial teve alta de 0,9%. No acumulado do ano, o índice cresceu 1,6%. Os números do IBGE divulgados hoje mostram que 21 dos 27 ramos investigados registraram alta em outubro. Destaque para a produção de máquinas e equipamentos, refino de petróleo e produção de álcool e indústrias extrativistas.